Questão de número 4. Polícia Rodoviária Federal, Agente Administrativo, CESP 2012. Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal, julgue o item a seguir. A PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Acabei de ler pra vocês. O item está errado. A PRF destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Nada de rodovia estadual, não. De novo, vou ler o parágrafo segundo, martelando na cabeça de vocês, pra vocês ouvirem a minha voz no subconsciente no domingo de concurso. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturada em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ok? Então, ó, não errem isso, né? Cuidado com a falta de atenção, tá? Cuidado pra você não pular o estaduais ali, ó, não enxergar o estaduais no dia do concurso e achar que só estão ali as rodovias federais. Sai grifando, viu? No dia do concurso, pega e sai grifando ali pra chamar a atenção do seu cérebro, né, pra essa questão aí. Beleza? Mas, ó, ponto garantido, né? Um item claramente aqui, ó, errado. Ah, professor, e quem que vai fazer o patrulhamento na rodovia estadual? Bom, para isso é que as polícias militares possuem ali, ó, a polícia militar rodoviária estadual, né? Então, ó, eu tenho muitas vezes, né, no âmbito da polícia militar, essa função rodoviária estadual, inclusive compostos, né, da polícia rodoviária estadual, mas como sendo justamente vinculado o quê? A polícia militar. É a polícia militar no âmbito rodoviário estadual. Beleza? E jamais a polícia rodoviária federal. Tranquilo? Então, cuidado aí com a questão de número 4. Música 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 Música